Olá, queridos apazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o nosso coração. Existem situações na nossa vida que elas surgem por uma porta de legalidade, onde algo é feito e o inimigo acha uma oportunidade para trabalhar da sua forma. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, existe um período, um momento que chega na minha e na tua vida que não importa quem abriu essa porta de legalidade, não importa quem deu essa oportunidade para o inimigo trabalhar, todo mundo é prejudicado. E é exatamente nessa hora que nós colocamos a causa nas mãos de Deus. Às vezes a gente olha e diz assim, eu não vou resolver isso, eu não vou me envolver com isso, porque não fui eu que causei, não fui eu que fiz, não fui eu que fui atrás, não é verdade? Às vezes a gente está falando isso, mas olha só, mas quando a situação chega na nossa vida, não é somente quem abriu a porta de legalidade, não é somente quem deu essa oportunidade para o inimigo trabalhar que vai sofrer as consequências, todo mundo que está ao redor também sofre. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, lá naquele deserto, o povo deu uma legalidade para que destruição viesse no meio deles, ou seja, serpentes se levantaram e começaram a picar todo o povo e grandes foram as perdas naquele lugar. Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que chegou um momento que até quem abriu a porta de legalidade não suportou as consequências e pediu para que Moisés, no meio do deserto, clamasse ao Senhor para que Deus aniquilasse as cobras que ali haviam sido levantadas. Olha só o que o papai está falando para você nesta hora. Eu não sei quem deu a legalidade para o inimigo trabalhar aí. Eu não sei quem abriu portas para cobras e serpentes entrar dentro dessa história. Mas olha que chegou um momento em que vai haver clamor, vai haver súplica, vai haver entrega a Deus e esta porta vai ser fechada. Toda serpente vai ser tirada, toda cobra aniquilada e o veneno neutralizado para a glória de Deus. Não importa quem deu legalidade para o inimigo trabalhar. Satanás não vai levantar as suas serpentes dentro do teu território. Satanás não vai fazer a sua vontade no meio da tua casa. Satanás não vai lançar o seu veneno no meio dos seus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você nesta hora que essa porta de legalidade está sendo fechada. Uma limpeza está acontecendo aí neste lugar. E o que está sendo usado pelo diabo como serpente para envenenar aquilo que é teu vai ser aniquilado, tirado, vai ser arrancado de dentro do teu território. Assim como naquele tempo, o Senhor teve misericórdia do seu povo e aniquilou todo o veneno, aniquilou tudo aquilo que vinha da parte das serpentes. Eu quero profetizar que aí não será diferente. Aquilo que está sendo usado pelo diabo para destruição no meio dos teus vai ser aniquilado para a glória de Deus. Essa porta de legalidade para o diabo trabalhar está sendo fechada. A serpente está sendo expulsa de dentro do teu território e o veneno dela está sendo neutralizado para a glória de Deus. Se você quer tomar posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém!